Ken, coleção Barbie Fashionistas 175. Olá, tudo bem? Eu sou Mary Ellen, do canal Foto Novelas, e apresento aqui esse novo Ken. Já no estojinho, com zíper na lateral, assim em cima, né? Tá lacrado. Gosto sempre de dar uma olhadinha assim na embalagem antes de abrir, mas é igual o habitual, é o estojinho rosa, em que conseguimos ver alguma coisa do que tem ali dentro, né? Às vezes, isso é tudo. Ah, aqui a nova coleção, ó, todos os novos. Esse ganchinho, então, nas lojas encontramos ele pendurado, ou também na prateleira em pé. Aqui o Ken, que é igualzinho ao Ken da cadeira de rodas, só que, no caso, esse corpo é duro. Todos eles, ó, pá, esse aqui. Todos. Coleção bonita. Infelizmente dura, né? E são de 2020. Mas até chegar no Brasil, né? Sempre essa demora. Ai, como ele é bem bonito o desenho. Ele é uma gracinha. É diferente, né? Rostinho, cabelo. Hora de abrir esse lacre. Opa! Tô tomando um baile aqui. Nossa, tá bem... Tá bem justinho esse lacre. Complicado. E não quero estragar a embalagem, né? O que isso hoje é uma gracinha. Mas já estão fazendo o volume aqui em casa e estou começando a ficar preocupada. Porque aí eu fico com pena de jogar fora. E fica ele, ó, acetato. Aí eu volto com o boneco pra dentro. Mas é muito bonitinho esse estojinho. Pois é, que dificuldade pra tirar esse lacre. Agora sim. Opa! É aqui, ó. É aqui, ó. Acetato, estojo e boneco. Volume. E ele já na loja eu consegui ver que tinha esse borradinho aqui. Mas eu... Pouca coisa eu pensei. Talvez dê pra tirar com a unha. Né? Então eu tenho que tentar. Primeiro eu tirarei ele aqui da caixa. Opa! Pronto. Comparando. O rosto dele é diferente. E esse jeito do cabelo me lembra o Tadashi. Do Operação Big Hero. Que ele é inteligente, nerd. E ele criou o robô. Que depois fica com o irmão, né? Desenho da Disney de 2014. Cortei já esse lacre. Ok. Agora bem fácil de soltar ele aqui do acetato. Comparando de novo. Porque... Ah, eu sou dessas. Bem bonito ele. Muito lindo, aliás. Diferente. Conferido nos movimentos aqui do corpinho. O tom de pele dele é mais claro do que a cor habitual, né? De quem? Esse cabelinho dele é diferente. Os movimentos até que ainda, né? Pelo corpo duro. Mas... Que saudade dos corpos antigos, né? Garoto bem estiloso. Olha que bonito aqui atrás. Olhadinha aqui por cima. Como fica o penteado. Como se viesse o cabelo de trás pra frente. Não entendi bem. Se ele penteia os cabelos para frente. Mas legal também. O raspadinho. Opa, ainda ficou mais um pedacinho. Tem um pouquinho ainda da mancha pra tirar. Conferida aqui nas mãozinhas, né? Então aqui essa mãozinha tá ok. A outra também. Pernocas duras. Pernocas duras, né? Manchas. Como sempre. O sapato fica aberto assim atrás. É um tênis com meião, né? É igual o outro Ken já da coleção também fashionistas. Que veio com um look estilo anos 80. Só que esse é branco. E o outro veio na cor creme. O tronco dele tá num tom mais escuro. Como se percebe aqui. Os braços, olha. A cor dele é mais clara. Não condiz com o tronco. Mínimo tom, né? Parece até talvez amarelado. Olha só. Muitas marcas nos braços. Nossa. Parece que foi bem riscado. Lixado. Nossa. Uma coisa que acabou de tirar da caixa. Eita, Matel. Dona Matel. Tá que tá. Ainda bem que ele vem com essa blusa aqui de manga comprida. Que aí esconde. Mas caso queira colocar outra roupa. Nesse corpo aqui. Bem esquisito. Ó. Também não combina a cor. O tronco tá mais escuro. Do que as pernas. Ó. Nossa. Escrito quem na cuequinha, né? Nossa. Que decepção. Dona Matel. Cada vez mais avacalhando. Essa diferença de tons até que não é novidade. Mas tá bem nítido. Não sei se a câmera aqui filmou. Mas tá mais claro ainda. Observando assim. Sem a roupa que fica muito nítido. Além dos habituais, né? Olhos pixelados de agora. O novo Ken ao lado do Ken Modern Circle. Bem bonito. Pintura. Era outra coisa. Qualidade que se tinha. Tudo bem que ele é collector e o outro é playline. Mas... Essa pintura dos olhos é pra chorar de saudade. Porque parece que não teremos mais. Deixo aqui nesse fimzinho de vídeo os garotos reunidos. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. Comente. E até o próximo. Um abraço. 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 Acompanhe o seriado As Winsherbergs aqui na playlist As Winsherbergs.